Possivelmente se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre o robô Azagor É um robôzinho que tá fazendo sucesso, né, pras pessoas que fazem aposta na Blazer Que a gente sabe que se a gente for fazer apostas na Blazer por conta própria a gente acaba perdendo dinheiro Que foi isso que aconteceu comigo Eu ouvia falar sobre Blazer, 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 que dava pra ganhar dinheiro E eu fiz minha conta lá na Blazer por conta própria e comecei a fazer minhas apostas por conta própria Comecei com a banca de 20, perdi, fui aumentando, perdendo, perdendo, perdendo E eu via muitas pessoas falando que tava ganhando dinheiro na Blazer E eu nas minhas pesquisas assisti vários youtubers Até que eu encontrei um youtuber bastante famoso Onde ele falou a estratégia deles pra tá ganhando dinheiro na Blazer, né Que é o robô Azagor, que ele tava tendo resultado E ele sempre mostrava os resultados dele com o robôzinho E eu resolvi comprar pra ver se realmente era verdade, né E de fato o robô Azagor é muito bom Dentre vários robôs que tem no mercado, né Que a gente sabe que tem bastantes Mas de todos os pesquisas que eu fiz As pessoas estavam tendo bastante resultado com o robô Azagor E comigo não foi diferente Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, né Sobre apostas em cassino Você vai aprender tudo do zero Porque no curso eles não te ensinam a fazer cadastro lá na Blazer Fazer tudo certinho e a fazer suas apostas Aí você vai receber sinais todos os dias, tá No Telegram Você vai receber sinais de Dolby Cash Vai com várias cores lá E eu tô tendo bastante resultados com as cores vermelhas e com as cores pretas Tanto no Dolby quanto no Cash E também eles têm uma estratégia do robôzinho do branco certeiro Que também é muito boa Eu tô no meu terceiro mês, tá No meu primeiro mês eu fiz 500 reais Porque eu tava com medo Fui devagarzinho, ó Vamos sempre devagarzinho No segundo mês eu já fiz mais de um salário mínimo Eu fiz 1.400 e alguma coisa No terceiro mês eu já fiz mais de 3.000 reais E agora eu já tô entrando pro quarto mês E pretendo ganhar mais Quero aprender mais, cada vez mais Aprender como que funciona a Blazer E é muito bom Só tenho a falar que é muito bom Que realmente funciona pra você Que tá pesquisando sobre o produto De fato, é um dos melhores robôs que tem aqui no mercado E como eu disse, você vai receber os sinais no Telegram Aí você pode tá copiando os sinais e colando lá É questão de segundo Então você tem que ser rápido, né Você tem que ir lá na... Você tem que tá sempre atento Quando chegar o sinal você já copia e vai lá na Blazer Cola Tem que ser jogo rápido Pra você conseguir acertar o sinal, né E ganhar a aposta Antes de eu finalizar esse vídeo Eu também quero deixar um alerta, tá Eu tô vendo muitas pessoas aqui Oferecendo robôs E falsificando robôs E pessoas vendendo pra terceiro Compra o robô e quer revender Então assim, cuidado Que eu já vi muitas pessoas caindo em golpes Tomem cuidado no local onde vocês comprem E o robô Azagor, o original É somente no site oficial Não compre de terceiros, tá Pra você não correr o risco de perder seu dinheiro Eu vou deixar o site oficial aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário Pra ficar mais fácil pra vocês, tá Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe um comentário Se caso você ficou com alguma dúvida Que eu vou tentar responder todos vocês E eu vou ficando por aqui E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau